Fãs da região toda estiveram em Fernandópolis no fim de semana pra ver o show de Roberto Carlos. E as músicas do rei, claro, emocionaram o público. Olha só. As arquibancadas e as cadeiras colocadas na arena do recinto de exposições de Fernandópolis ficaram lotadas. Uma multidão que não via a hora de Roberto Carlos subir ao palco. É uma sensação indescritível, né? Um show do rei, né? O rei da música brasileira, né? E um dos maiores cantores do mundo, quer dizer, então é sempre uma emoção dobrada, redobrada, né? São muitas emoções, né? Ainda mais Roberto Carlos, que pra nós é um ícone, é um ídolo, é o rei. A Vera veio de Rio Preto e fez questão de mostrar pra quem quisesse ver o registro do último encontro com o ídolo. É minha paixão, eu tenho que mostrar. O show começou ao som da regência do maestro Eduardo Lages, que apresentou uma amostra de tudo que viria pela frente. Trechos das canções mais conhecidas da carreira de Roberto Carlos. Até que, finalmente, ele apareceu. Cantando e dividindo todas as emoções com os fãs. Foram quase duas horas de muitas emoções, ao som de grandes sucessos do rei. E agora, um dos momentos mais esperados da noite, a distribuição das rosas. Quem é que não gostaria de levar pra casa uma lembrança dessa noite inesquecível, hein? A rosa, pra surpresa, ela caiu nos meus pés. Eu não a peguei. Caiu no meu pé, a rosa. Era pra ser minha, a rosa. Fica pra próxima, né?